O que cabe em uma bolsa? Ai, peraí, deixa eu pensar. É celular, maquiagem, carteira, perfume, escova, mais maquiagem. Mas peraí, também cabem muitas histórias, um monte de cores, formas, texturas, brilhos, jeitos de usar. E ainda cabe muito amor. Porque é com amor, originalidade e um material super especial que a Petit Jolie cria suas bolsas. É o J-Lastic. E é por causa dessa tecnologia que os modelos ficam tão únicos e cheios de cor. E aí não deu outra. Cada vez mais meninas carregam uma Petit Jolie do lado esquerdo do peito. E então, o que cabe em uma bolsa? E aí E aí E aí Obrigado.